Ei, 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 pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E hoje eu estou aqui no Pig novamente para tentar escapar do novo mapa que saiu, o capítulo 11. Isso mesmo, será que eu vou conseguir? Bom, se você já quer descobrir, já se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, peça uns sucessões e ideias de vídeo acima nos comentários. Me segue nas redes sociais e se você quer jogar Roblox comigo, basta você seguir a minha personagem Larifox. E assim, bora tentar escapar daqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. A Pig foi parada por alguns minutos. Enquanto isso, vamos procurar aqui as coisas. Pois esse mapa é um pouco complicado, é um pouco difícil. Mas vamos tentar. Dessa vez escapar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. Ok. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver lá para o outro lado se tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui a chave vermelha. Ah, tá. Tem alguma coisa ali. Alguém parou a Pig. Beleza. E eu vou lá para baixo abrir a porta. A porta é laranja. O povo está todo mundo aqui. Ai, consegui. Deixa eu ver se tem algo aqui. Aqui não tem nada. Aqui. Chave vermelha. Ok. A Pig está ali. Mas como eu sou amiga do jogador que é a Pig, então eu estou tranquila. Por enquanto. Vamos lá. A Pig foi parada mais uma vez. Gente. Chave. Vamos descer lá para baixo. Que não tem. Ah, isso aqui que eu estava precisando. Beleza. Ai, que susto. Que susto, que susto, que susto. Com licença, com licença, com licença. Tem que desce lá para baixo. Esse lugar é enorme e gigantesco. É um verdadeiro labirinto. Eu sei que tem mais um lugar aqui que tem que usar. Depois eu vou lá buscar outra chave. Deixa eu ver se eu lembro. Onde que é? Deixa eu ver. Será que é aqui? Não, não é aqui. Mas tem mais um lugar aqui que tem que usar. Deixa eu ver. Será que é aqui? Não. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Nossa, onde é que tem que usar? Tem mais um lugar que eu me recordo. Mas... Deixa eu ver se é aqui. Ah, é aqui. Achei. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, não sei para que que serve isso. Mas eu sei que tem um lugar que tem que colocar isso aqui. Eu não quero demorar muito, galera. Porque eu quero conseguir escapar. Para trazer completinha a atualização para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que é um desses negócios que tem que pôr. Deixa eu ver se é aqui. Será que é aqui? Deixa eu ver. Não, isso aqui põe outra coisa. Gente, onde que coloca o negócio? Será que é lá em cima? Deixa eu subir lá para cima para dar uma olhadinha. Tem armadilha aqui. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Aqui não é... Hum... Ai, galera. Tomara que a gente consiga, pelo menos dessa vez, escapar. Para eu mostrar para vocês como que é. Finalzinho. Ah, olha o que eu achei aqui. Extintor. Mas não é aqui que tem que colocar o negócio. Tá. Vamos descer. Vamos ver onde que tem que colocar isso aqui. Nossa, eu também não vi onde que era, galera. Mas agora eu não me lembro de novo onde que eu coloco isso aqui. Deixa eu tentar me lembrar. É em algum lugar. Será que é para cá? Deve ser para cá. Ai, que susto. A Pig está aqui. Mas eu estou meio bem tranquila. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Será que é aqui? Ou é? Não é aqui? Acho que era aqui. Ai, eu não vou conseguir passar nisso aqui. Ai, onde que coloca isso aqui, galera? Quem me disse? Eu não sei. Ai, meu Deus. Ai. Cuidado, menino. Cuidado, menino. Ai, acho que coloca isso aqui, hein. Calma aí. Se eu ficar aqui, eu vou ser acertada. Ai, Jesus. Aqui não tem nada. Ah, aqui, ó. Ah. Ai, cartão. Achei, 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 achei. Achei. Vamos lá. Bye, bye. Eu consegui. Eu consegui escapar, galerinha. Que felicidade. Iupi. Conseguimos escapar do mapa novo. Vamos ver o que que vai acontecer agora. O George. O George. Hum. Os pigs lá atrás. Galerinha. Qual será que vai ser a próxima atualização Aziz e o outro Personagem ficaram lá Acho que eles vão lutar contra os pegas E eu levei o George comigo Bem, estou muito ansiosa Pra saber qual vai ser a próxima atualização Galerinha, espero que seja bem legal Que nem essa E vocês, também estão ansiosas para o capítulo 12 Caso tiverem O que ele está fazendo aqui? Galera Gente O que ele está fazendo aqui? Galerinha Chocada Bem, pessoinhas Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E até a próxima Fui!